Droga, nós falhamos. Vamos pegar uma carona do Raven. Desculpem, caras. Ania, qual é a nossa situação? Ok, a bomba está na frente do trem e a Locusts há uns montes a bordo. Vocês precisam ir agora. Jura que tem Locusts aqui? Vamos lá. Tipo esse aqui? Muito bom, Dão. Salva a minha vida. Eu não estava vendo esse cara não. Aí não, né, Dão? Pega o cover, imbecil. Volta para o seu buraco. Pega o cover. Acho que eles já estavam acabando aqui no céu. Vamos ver. Opa, tá aqui. Benissa! Caralho do arco Deixa ele virar Ainda bem que eu ouvi ele cara, porque eu não tinha visto ele saindo dali. Vamo, 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 vamo. Sai da frente. Dom imbecil como sempre. Vamo, Dom, vamo, Dom. Estamos chegando no final, Dom. Eu e você, Dom, até o final. Cadê esse cara? Cabecinha, cabecinha. O cara me confiou se vê. Próximo. Temos nem macistes no radar. O que é isso? Isso é ruim. Droga. Jack, abre esta porta. Porra, Jack. O que é animal? E agora? Estão brincando comigo? O que é, garota? Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, velho. Tudo menos esse cara, não tem martelo da Aurora. Agora mesmo. Negativo, Delta. Não podem. Não com todos esses nemacistes. Extingem do céu. Certo. Vamos para o plano B. Você tem o plano B? O quê? Óbvio que não. Merda. Tira o vagão, velho. Tira o vagão. Um nada. Um nada. É muito bom. Ah, estou feliz. Não. Vamos mexer com o optical. Isso, cara. Eu quero mais que eu estou falando. Vamos mexer com o espalho. Vamos mexer com os espalhos! É esse aqui, né? Sua área. Beleza, eu tomei o olhar 43 ali. É um novo skill dele, olhar 43, ela te mata instantaneamente. Quando você olha pra ele assim direto, não é possível, cara. E o negócio voltou na porta aberta, né, velho? O negócio voltou na porta aberta, velho? Olha isso. Droga. Ah não, vou atrás da porta. Ótimo, e agora? Estão brincando comigo? O que é o nosso carro? Eu vou nem atirar, né? Vai que ele me dá o olhar 43 de novo. Contato! A porta está aberta, Marcos. Mova-se rápido! Não, não, vou ficar parado aqui. Lógico que eu vou mover. Ferex, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Firma tiro. Aí vem eles. Lá fora, Fever! Lá fora, Fever! Me proteja! Me proteja! Aí, que fodeu tudo, né? Beleza! É, não dá pra ir aí, Dom. É um pistoleiro, velho. Boa, Dom. Vai, cabecinha, cabecinha de novo. O cara me enganou, velho. Aí. Lá no fundo agora. Volta pro seu buraco! O que tá acontecendo? Tinha um cara aqui ainda? Nossa, esse tiro foi muito no susto, velho. Deu certo, foda-se. Vambora, vambora, vambora. Delta, boas notícias. Vocês têm metralhadoras no teto do seu carro. Foda-se, parceira. Deu de chegar ao dentro! Dá um ponto de controle, velho. Isso, obrigado. Nossa. Tô muito feliz agora. Vem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda! Vambora, guarda! Vambora, vambora. Diga olá para meu amigo. Essa é a coisa mais feia que eu já vi. É que ele nunca me viu. Vambora... Ali! E aí E aí E aí E aí E aí Demora muito pra virar, meu amigo Nossa, tem dois ali Ui Ui, não tem nem como né Dom fazendo zero nadas Um de cada vez, logo dois ali Obrigado Dom, porque você é sempre um cara muito prestativo Não, velho O que eu faria sem o Dom? Essa é a coisa mais feia que eu já vi Eu vou matar esse aqui também Pra evitar dele se acumular Já estão do meu lado aqui, né? Vamos matar ele Aqui não tem nada Tem do outro? Não Vai cair Do outro lado Filha da puta Nem é como se Assim, nem é como se tivesse dois soldados nessa parte, né? Que um tá olhando Cara, que ódio que dá isso, velho Tem uma escada Deixa comigo Cuide da retaguarda Essa é a coisa mais feia que eu já vi na puta Tá top, hein? Qualquer да Aqui é que vai ligar a vida Opa, a perninha, a perninha, pronto! Tá bom, já tá bom, retendi! O que é isso? Só botar 12 na mão Ania, o que diabos está acontecendo? Vocês tem uma infestação de Wretches, 4 carros à frente Eles estão cortando energia depressa antes que eles soltem o seu carro Não seja brilhante por favor, é o brilhante Viver! 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 Ania, o que diabos está acontecendo? Vocês tem uma infestação de Wretches, 4 carros à frente Eles estão cortando energia depressa antes que eles soltem o seu carro Viver! 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 Por que eu tô indo morrer nesse cara que vai morrer? Não tinha esse cara aqui antes, por que agora tem um cara de arco e flecha pra foder mais ainda minha vida né velho, é maravilhoso mesmo Eu acho que é muito rapão caralho Vocês tem uma infestação de wretches, quatro carros a frente, eles estão guardando energia depressa antes que eles soltem o seu carro Ah que espariola Ah, eu tô decorando pra fazer speedrun agora Beleza! 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 Ah, merda! Ah, aqui eu tinha os Reavers, aqui tem o Caricard Ah, morri! Avança! Ah, eu vou ao lado dos Reavers, não dá, esse cara aqui ele é incrível, esse cara de arco e flecha ele é incrível, ele é top 10 incrível do anime velho Ah, olha o que tá acontecendo Vocês tem uma infestação de wretches, quatro carros a frente, eles estão guardando energia depressa antes que eles soltem o seu carro Vamos lá Sim, cara Amos... Ah... Ah... Isso... O que é esse cara? Deixa eu ver. Deu morrendo porque não quis dar um tiro. Beleza! Ai, meu Deus! Mano, o cara do arco, ele é o ser humano mais incrível de todo o universo Gears. O cara surge do teto, ele aparece assim, uma ventilação no teto, aparece ele com arco e flecha e ele te dá hit kill. Olha, incrível esse maluco, sério. Vamos pela porta então, né velho? Rania, o que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Wretches. Quatro carros à frente. Eles estão cortando a energia depressa antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Fica em grande da rua, velho. Ninguém um. Podem pra quebrar. Vocês aplaudindo meus tiros. Eu vou chorar não, velho. Não dá mais. Porque agora você vai ver, eu vou deitar esse cara na porrada aqui, Ana. Observe. Ação de Granada. Ficou pra aí. Ai, velho. Nossa, vou jogar de olho fechado agora. Fiquei preso, né? Maravilha. Dom, você é um contorno inútil. Parabéns. O que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Wretches. Quatro carros à frente. Eles estão cortando a energia depressa antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Ai, me sei. Top 10. Ajudantes úteis. Dom, primeiro. Ai, me sei. Atirem no bicho, velho. Meu Deus, amém. Bote para quebrar Vamos lá Essa porta não abre Atenção, ativa Vou até botar para matar aquele cara ali Ah, fechou a porta Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Preciso de munição Fique quieto 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 Eu não vou pular! Bora, bora, bora! Abre essa porra, velho! Abre essa porra, velho! Está se aproximando do algo. O GPS mostra que vocês ganharam velocidade e não tem muito tempo. Vamos! Estamos quase chegando! Porra, velho! Tava com ele, ele falou pra correr, velho! Eu sabia que tinha dois negócios! Vai! Corre! Corre pela puta! Corre pela puta! Corre pela puta! Corre! Essa foi por muito pouco! Ai, caralho! Está se aproximando do algo. O GPS mostra que vocês ganharam velocidade e não tem muito tempo. Vamos! Estamos quase chegando! Esperar caiteiro, velho! Vamos! Beleza! Tem um colar aqui, não que me importe, mas... Está aí! Vamos! Marcos! Você precisa despejar os dados agora! Você ainda tem hit? Opa, claro que tem! Vem aqui! Nossa! Ah, é o Nemesis ainda, né? Porra, é o Nemesis ainda. Vem! Ataque-o! Vem! 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 Ataca! Ele é perigo a vista! Que você vira! Ataca! Então foi lá beijar o Nemesis Tem um holofote no cara aqui, velho? Holofote! Holofote! O cara não joga o alofote para tirar a defesa do bicho cara Vamos lá Se eu conseguir tirar o município com granada, não precisa sair do clipe, porque só tem 4 granadas Você vai ter um nível de substância Perder a granada, perder até agora Minha própria granada me atordou Vamos lá Reavers! Ataca! Melhança-nos aqui A gente tem uma pista Vamos lá A gente tem uma pista O que é isso? Um dos botões e o que é isso? Vamos! Apenas uma coisa! Não! O que é isso? 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 Vamos lá! Não fizeram nada! Os lúteis! Aqui vamos nós! Estamos a caminho! Tom! Vamos! Vamos! Marcos! Espera! Droga! É isso, Marcos! Fogo no buraco! Vamos! Levou outro cara, velho! Então, o que vamos fazer amanhã? O que vamos fazer amanhã? Esta guerra! Esta guerra cobrou um preço bem alto! De todos nós! Virou o nosso mundo de cabeça para baixo! Mas eu dou a minha palavra! Vamos nos erguer novamente! Eles não compreendem! Eles não sabem por que lutamos esta guerra! Porque não podemos parar! Porque não podemos parar! Porque não vamos parar! Porque vamos lutar! E lutar! E lutar! Até vencer! Ou morrer! E ainda não estamos mortos! Vai lá, Kerrigan! É isso, gente! Acabou Gears of War 1! Eu não sei se vai ter créditos Porque este jogo aqui é o Ultimate Edition que tem todos! Então... Até o próximo Gears! Vai... Se fuder esse boss final! Ah, não! Tem sim! Enfim! Esse foi o Gears of War 1! E esse boss final é um cocô! Um cocô completo! Eu só queria dizer isso! A minha análise do jogo é essa! O boss final é um cocô completo! Ele é ridículo! Aqueles morcegos não fazem sentido! Eles ignoram a luz! Que deveria matar eles! Ou afastar eles! E é isso aí! Até o próximo Gear, gente! Falou! Tá? Eu não estou puto! Só 300%! Eu posso estar parecendo puto! Mas eu não estou! Tá? É! É isso! De novo! Até o próximo Gears! É! Que pior que 1 não vai ser! Porque 1... É... É travado, cara! Olha! Mais uma vez! Até o próximo Gears! Falou!